Fala galera, ZiegField aqui é claro, na área, finalmente aqui pra trazer a informação de um jogo que eu tava aguardando muito galera, sobre o anime Jujutsu Kaisen, mano. Jujutsu Kaisen Mobile ou na real Jujutsu Kaisen Phantom Parade galera, foi finalmente revelada aí a gameplay desse game pra gente saber como ele vai ser. Então muita gente tava ali no aguardo pra saber como é que vai ser esse jogo, um jogo mobile de Jujutsu, tá todo mundo animado, todo mundo eufórico pra saber como o game era e agora a gente teve uma revelaçãozinha aí. Até então galera, foi liberado esse novo pré-registro com algumas questões ali né, e nessa nova informação aqui ó, pré-registration né galera, tem uma parada muito legal que é isso daqui mano, é uma opening na real, até essa que eu estou passando aí pra vocês né, uma opening para o jogo né, ela tá aqui tipo na versão reduzida aí e tal, essa que eu tô passando que dá pra gente ver, mas teve uma que é oficial mesmo, na questão de opening como se fosse uma opening do anime só que para o jogo galera, então esse jogo Phantom Parade aqui é realmente algo até tão oficial que tem a sua própria opening, que eu acredito que é a mesma banda que canta a versão do anime mesmo lá né, da primeira opening Jujutsu. Outro detalhe é que com isso né, com esse lançamento galera, eles soltaram mais um vídeo também de gameplay e aqui a gente pode ver já a data né, que vai ser lançado oficialmente esse game pra gente em 2022 aqui, então esse ano o game chega tá. Então aqui tem várias coisinhas ali, que estão rodando junto aí com esse pré-registro né, então o pré-registro eu até vou deixar aí pra vocês estarem fazendo né, e aqui nós temos um site também oficial. Olha aí ó, olha aí ó, bem legal galera, né, do game ó, release 2022 né, então aqui até já tem né, você clicar o direcionamento pra página do Google né, e na página do Google tem até informações e tudo, bem legal galera, já tá aí pra chegar realmente esse ano né. Então o que mais importa pra gente é saber como que realmente o game é né, e aqui nós temos esta gameplay que a gente vai dar uma olhada junto agora, se liga. Estrela é o jogo na hora em bem. Então é um jogo de trabalho. Estrela! Não se pode, então vamos lá. Isto é o jogo de trabalho. Aqui! Tá aí! Estrela com o outro, que você está. Moral, o game é de turno, mas eu acho que não tem como não falar o quanto ele tá top, galera. Eu não sou chegado em jogo de turno, não sei se tá ligado, mas com certeza esse daqui vai ser, mano, um dos melhores por aí, galera. A forma com que eles estão lutando, o jeito do gráfico e tal, mano, é muito ali um anime, né, que o Jujutsu saiu com uma versão de anime muito boa, galera. Então, dá pra ver que quando você usa ali as suas skills, né, ou marca ali como que vai acontecer, os personagens só vão pra cima descendo porrada, né. E olha isso, mano, tipo, a forma com a animação também é mostrada. Mano, olha o Itadori aqui, mano. Galera, tá lindo demais, mano, Jujutsu, tá ligado? Realmente, eu tenho que dizer que, mano, tá numa pegada assim que tá bem além até do convencional, né, porque eu acho que esse daqui, ele faz até um misto, né, do sistema, né, de batalha com a animação, né. Então, eu já vi, por exemplo, sei lá, o Epic Seven lá, que é esse sistema de 2D, mas ele muda, né, você tem, sei lá, o personagem no jogo de um jeito, um desenhinho, aí quando você vai usar uma skill, uma parada, mostra que ele é 2D desenhado mesmo, né, no sistema do anime. Aqui, você pode ver que o jogo, ele faz um misto, galera, até a animação, o jeito dos personagens se mover e dar os golpes, às vezes é, tipo, não é um desenho à parte, é realmente a mesma animação do jogo acontecendo ali na hora do golpe, mano. Eu achei muito louco mesmo, muito bonito. E aqui já deve revelar também que a gente vai ter um jogo aí baseado em gacha, né, bem padrão dos outros aí, mano. Então, realmente, esse game de Jujutsu tá prometendo, galera. Particularmente, né, eu não sou muito chegado nesse estilo mesmo, né, jogo de gacha eu, particularmente, já não gosto, né, porque eu não tenho sorte em pegar nada, então aí lasca. Mas, jogo de anime a gente curte, né, galera. E Jujutsu foi um dos animes aí que eu mais curti nessa última temporada aí, do que saiu. Tamo aguardando aí a nova temporada chegar, que realmente eu acho que vai ser algo muito top. Aqui os reviews já tá 9.1, né, que a galera tá super animada. Então, Jujutsu Kaisen Phantom Parade tá pra chegar aí, galera, com essa revelação que o game vai ser de turno, né. E aí que até dá pra ver também que a gente vai ter várias outras coisas ali, né, mano, pra se fazer no game. Com certeza, conforme saindo mais notícias e mais informações, eu trago pra vocês. Mas, basicamente, é isso. O pré-registro aí do jogo vai tá na descrição aqui do vídeo. E a gente se vê. Não esquece aquele like. Valeu, falou e até. Fui! Oi, na moral, galera, a opening do jogo tá maravilhosa, mano. Vale a pena vocês ouvirem. Eu vou deixar aí no site também oficial. Tchau! 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 Tchau.